Música O prefeito de São Paulo do Potengi, José Leonardo Casimiro, conhecido também como Naldinho, tomou posse como presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte para o Bienio 2019-2020. Ele já estava no cargo há alguns meses. Assumiu logo após a saída do deputado federal, Benis Leocádio. Nós fomos reeleitos por aclamação, por um trabalho de unidade dos nossos colegas prefeitos que entenderam que o momento é para se unir e nós enfrentarmos essas dificuldades que os municípios, tanto do Rio Grande do Norte, nosso estado de Potiguar, como do Brasil estão passando. O presidente da FEMURN estabeleceu algumas prioridades para o mandato. Uma delas é alinhar algumas questões junto ao Tribunal de Contas. A pauta estadual, nós temos o apelo do Tribunal de Contas do Estado para retirar do cálculo do limite prudencial os programas federais que estão impactando na folha de pagamento num percentual de 12% a 16%, ultrapassando o limite prudencial de forma que não cabe, os municípios não têm como fazer diferente. Uma outra pauta que será prioridade na gestão do Bienio 2019-2020 é a situação da seca no interior do estado. A principal reivindicação dos municípios é a instalação de mais poços e também a diminuição dos gastos com os carros-pipa. Nos últimos 7, 8 anos, os municípios sofreram muito, os produtores rurais sofreram muito, os rebanhos foram quase todos dizimados, ficaram pequenas sementes no interior do estado, mas nós queremos fazer um trabalho junto ao governo do estado, da Secretaria de Recursos Ítricos, para ver a campanha de perfuração de poços. Existe aí o programa Água Doce, existe outro programa chamado Água para Todos, que nós precisamos que isso seja interiorizado de uma forma mais, vamos dizer assim, isonômica, que os municípios recebam mais poços tubulares para ajudar no abastimento da água para esses rebanhos e também para o uso humano. Quem também esteve na posse foi a governadora Fátima Bezerra, que falou da importância da união entre os municípios e o governo estadual para tentar solucionar a crise econômica. Todo o nosso esforço, todo o nosso empenho para ser um governo parceiro dos municípios, por exemplo, a questão do repasse do ICMS, isso não se discute, será rigorosamente cumprido. Nós vamos discutir também com a FEMUR, no contexto inclusive a nível nacional, como o governo do estado se somar às prefeituras, para que a gente possa fazer, avançar o debate, em torno de pautas que são fundamentais para os interesses dos estados e consequentemente dos municípios. Ela também falou sobre a regularização dos salários dos servidores. O atraso acaba impactando negativamente a economia das cidades do Rio Grande do Norte. Quero destacar aqui o esforço que o governo federal, que o governo do estado vem fazendo, no que diz respeito à situação dos servidores. E quero aqui inclusive agradecer toda a sensibilização que há por parte da FEMUR, no sentido de concordar que o foco nosso nesse exato momento tem que ser regularizar o pagamento dos servidores públicos do nosso estado. É por isso que, através do diálogo com o Foro Estadual dos Servidores, nós assumimos o compromisso de pagar no mês, ou seja, a partir de agora o servidor ter pré-visibilidade, ele saber que dia ele vai receber o seu salário, bem como também a gente avançar do ponto de vista de dar um tratamento isonômico, ou seja, garantir o pagamento ao aposentado, ao pensionista e aos que estão na ativa. O prefeito de Natal em exercício, Paulinho Freire, citou a importância da unidade entre os municípios do interior e a capital. Os municípios passam por uma situação muito difícil e tem que haver essa união, através da FEMUR, convocando todos os prefeitos e as cidades para que possam se unir, definir uma pauta para que possam fazer reivindicações junto ao governo federal. A presidente da Câmara Municipal de Natal em exercício, vereadora Nina Souza, falou do diálogo entre os municípios e parabenizou a nova diretoria da FEMURN. A FEMURN tem um papel extremamente importante, haja vista, como a gente sempre diz, que tudo acontece nos municípios, as políticas públicas ocorrem nos municípios. Nós estamos aqui na posse de Naldinho, que é um grande prefeito da cidade de São Paulo Potengi, que vem do movimento municipalista, fortalecendo a interlocução, unindo os prefeitos, haja vista a situação econômica do país, que precisa realmente que esses prefeitos se unam. Legenda Adriana Zanotto